Don't Starvianos, aqui é o Bruno System com o quinto episódio da nossa série com Willow Aprendendo a jogar com a nova Willow Que na verdade já não é tão nova assim, mas pra mim é nova porque eu não sei muita coisa Vou deixar uma playlist com 12 episódios dessa série Então vamos continuar essa aventura Pessoal, a minha placa de vídeo não tá funcionando, então eu só estou gravando com o processador Então se ficar ruim aqui, lamento, porque meu PC tá um pouco zoado e eu preciso arrumar isso aí Simbora começar a fazer nossa base, planos pra esse vídeo, matar bífalo, ir atrás de gear, sabemos onde tem O que mais? Continuar nossa árvore genealógica, aquela árvore de habilidades da Willow Colocar o que mais? Panelas Eu não sei se eu farei tudo isso, então espero que sim Já vou liberar um itemzinho que é pra gente recuperar nossa vida e sempre que precisar, eu fugindo do fogo Eu fugindo do fogo é hilário A mente nossa tá, entendeu? Tá na automática assim ó, fuja do fogo Tenho você, tenho pedra e tenho esse outro coisa, o que é que chama glândula E pega esse pontinho aí e vamos gastar com o que? Esse aqui é o aumento do poder, vamos pegar esse primeiro Simbora, acho que tá indo bom essa árvore aí, depois a gente testa Vamos aqui em coração, healing E é o primeiro, duas cinzas, uma pedra e uma glândula Esse item novo aqui eu não conheço não Se tá aqui liberado é porque eu posso fazer, então eu posso fazer com todos os personagens É novidade pra mim, eu não me lembro quando é que veio porque eu não sei Na verdade não é nem questão de lembrar, é questão de saber mesmo Eu tô liberando esse item porque eu quero aproveitar Mas também a gente pode, se sobrar um tempinho Ih, a minha memória Lembrar, eu faço também uma tenda porque a tenda é muito boa Já que o inverno tá aí Seria interessante pra gente, ó Um pack de semente Dá pra começar a brincar Agora a gente vai fazer aquela maldade extrema ao amanhecer Que é o que? Tirar um dos bífalos Não, vou começar com isso não Tirar um dos bífalos e matar ele Como assim tirar? Você alimenta ele, vai chamando, coitadinho Daqui a pouco vai ver, ele morreu É, porque se eu fizer isso na frente de todo mundo Todo mundo vai me atacar, né? Tá certo eles, né? Será que eles vão reparar não? Que eu puxei um de ladinho, aí simplesmente não voltou E também já planta aqui Se vier boss, melhor pra gente E se não vier boss, melhor pra gente O que vier, bom Vem boss Oh, maravilha, não vem boss Oh, maravilha Eu prometo que eu vou Oi amigo Você poderia vir comigo rapidão aqui? Te juro, eu só vou matar até conseguir o chifre Ou a minha paciência acabar Quanto dura sua paciência matando bífalos? Três bífalos no máximo Porque eu não quero ter tanto assim E na ordem cronológica Eu não sei falar Cronologia Na cronologia eu deveria fazer o que? Geladeira primeiro pra depois Ter lugar pra guardar, né? Mas não Eu tô aqui matando o bífalo Vem bífalosinho Deixa eu ver como é que tá a situação Porque dependendo da área O bífalo vai avisar que eu tô matando amigo dele Vamos tentar Ctrl F Foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esquiva Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esquiva Eu não vou matar com fogo, tá? Eu quero o chifre Já veio o chifre Acabou 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 A matança de bífalo aqui acabou Prometo Não Só se eu precisar muito Não matarei mais bífalos Um dos nossos objetivos já foi cumprido com sucesso Sério Eu detesto matar bífalos Então isso aqui é muito ruim Você Atrair ele Fingindo que você vai cuidar bem dele De repente você mata o coitado É muita crueldade isso O mais perto das gears É ali Eu prometo que eu vou aposentar em breve Esse coisa aqui De ficar gastando Palha E graveto Consigo, né? Oi, porquinho Eu só tô te vendo aqui na frente Eu nem ia te matar Mas eu te vi na frente Tô com carne de monstro o suficiente Ele não tem dó de matar não, viu? Eu não tenho nenhum pingo de dó A matar ele Porque ele vai me atacar É claro que eu estimulei ele a comer a carne Na verdade não É só entregar a carne pro bicho Que ele já Já pega na hora Opa Carvãozinho Eu acho que é bom também A gente já pegar o carvão pra pra nela Como é que é possível? Eu tô com a personagem que gosta de fogo E tô tentando fugir do fogo É o nosso cérebro Nos protegendo De um jogo ainda E aí como é que tá Negócio de sanidade Ó Que, ó Braba, hein A rainha do fogo Nasceu o boss O boss mais chato Eu não quero mexer com magia Eu não estou no shipwrecked Pra ficar querendo esse trem Aqui, então Dá licença Se eu quiser madeira viva Eu procuro em outro canto Dá licença Não tô querendo brigar com esse trem Se bem que eu posso tacar fogo nele, né Despertou a curiosidade em mim agora Pra ver se ele dropa a alma Ele é um bicho ou ele é uma planta? Ou ele é uma bancha Uma bancha Ou ele é uma Uma planta, bicho Eu acho que vai Pelo teste, viu Mas vamos lá, né Pera aí Isqueiro na mão Aqui Toma Vocês dão licença, hein, rapaziada Mas Bruno Ele não vai morrer com aquele fogo ali Não, ele não vai morrer com aquele fogo Que eu taquei Ou vai Na verdade eu nem sei A gente sobe, serve Até porque Se eu fosse matar o outro Não que eu irei matar Não estou pensando nisso Eles tão morrendo ali Pro fogo? É, eu acho que esse fogo aqui Já era pra ele, hein Enfim Se eu fosse matar esse outro Precisava derrotar um, pelo menos Ou dificuldade de morrer, cara Eu quero que você morra Enquanto eu tô te filmando É, não É uma planta Esses bichinhos aqui Eles precisam Muito Desse aqui Um, dois, três Um, dois, três Aqui tem que ser com isso Vai Tô pegando jeito, hein Tô pegando jeito Porque eu treinei tanto Sinceramente Eu esperava que você Não tivesse me acertado Fichinha É, não dá Tem que ser essa arma Que pelo menos eu mato eles De uma vez Fichinha Ainda conseguimos Duas madeiras vivas E mais carvão Quer ver, ó Quer ver dropar ember Nossa, podia ter testado Com os bichinhos, né Pra ver se eles Dropavam alma Mas se a planta Que é o boss Não dropou Por que que os pequenininhos Iam dropar? Ah, eu estou atrás de pedra Então eu posso Pular naquele buraco De minhoca Passar lá no baú Que eu já me esqueci Totalmente O que que eu deixei Naquele baú Perto lá do portal Portal florido Eu não tenho ideia Do que tem lá Aqui tem um cavalo só Tá bom Cavalinho Ah, eu tô pensando É que se a gente Mata esse cavalo Calma, cavalo A gente mata esse cavalo Com fogo ou não Ele é um ser vivo Mas se ele quer Imar gear Não, gear não é Para queimar Mas pode vir aqui Queimar Como que eu posso Pensar enquanto Eu tô batalhando É que esse cara aqui É bem padrãozinho Vou ter a matéria com a pá Quando tem a pá 17 de dano É, aí você tá querendo Tá querendo demais já, né É que eu tô Eu tô num propósito Que propósito? Morrei mais rápido Não, não É Não deixar itens por aí Então eu tô usando a pá Para acabar logo Nossa, sem pensar Que eu sofria pra caramba Olha Olha Eu nem sofro mais Que esse cara Que voa É só a primeira porradinha Ali que ele Que ele meio que Me zoou Ah é Você não ia atacar fogo Eu esqueci, né Você acha que eu consigo Lembrar uma coisa Que eu prometi no início da luta Matar esse link Seria promissor, hein É nem espaço É nem espaço Tem, velho Peraí Aí, achamos espaço Queria espaço? Toma espaço Opa Opa Pera, 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 pera Pera um pouquinho Aqui, aqui A gente Pera aí Desliga-se Eu esqueço Eu esqueço, tá gente O pessoal falou assim Bruno Taca fogo E mata os bichos Com outra arma Sim, sim Isso aí Eu sei O difícil é O difícil é se lembrar Eita Nós Eu tenho um ember Aqui e não tenho medo De usar, hein Olha quanta coisa Tem aqui Cheio dos carvões Nossa, eles vão atacar Os bichos Vixe, Maria Calma lá, gente Calma lá Calma lá Eu tô sem arma Eu não consigo fazer arma Eu nunca liberei arma Porque eu achei que eu ia ter Pra sempre Um item bom lá Gente, vocês estão mexendo Com um cara que tem fogo Pronto Pronto O rapaziada aqui Vem cá Nossa senhora Ei É, pegou o fogo Não era errado Ai, se eu tivesse Uma arma boa Nossa, Talbot O bom do Talbot É que ele fica Totalmente Focado no Fogo dele Olha, uma porradinha já Até melhor Vou matar ele Tô achando até melhor Matar ele assim Taca fogo nele É Só não morra Morra no processo E use uma arma melhor Olha só O tanto de Amber Conseguimos três Ai, ai Não Ó Nossa Quem salvou Eu acho que Quem salvou Agora eu fiquei na dúvida Quem salvou minha bolsa De O trágico fim De todas as bolsas possíveis Que eu já tive Nesse mundo Ah, tá pegando fogo Fui eu mesmo Entendi Quando eu taco fogo aqui E eu tô no passinho Do assado Automaticamente Eu recolho fogo É interessante Ah lá Eles brigando Lá Ai Vai matar Todos os bichinhos Rapaz Eu até gostei Dessa coisa De queimar a bolsa Ai, tá pegando fogo Minha bolsa Como é que é? Aqui não tem perigo não Ah, aqui é o Willow Aqui ela recolhe o fogo Essa Willow perde tanta sanidade Que pra mim parece Que ela tem 50 de sanidade Tipo, ela tem 120 E nem parece Que ela tem isso Ela Ele matou Não Eu Eu vou ali Fazer uma lança Voltar e matar esse cara E tacar fogo no nem dele Mas Bruno Você vai perder Eu tô perdendo o Gecko Eu nem me importo com os Gecko Mas eu tô sentindo muito triste Porque eles estão morrendo Sentindo muito triste Eu tô ficando muito triste Porque eles estão morrendo à toa Só porque eles estão no lugar errado Arma Você Uma cordinha E vai ser com um taco de rock ainda Vem Nossa senhora Vem Eu vou tentar salvar O máximo que eu consiga Aqui Deixar esse bicho Daqui a pouco eu taco fogo nele Rapaz Eu tô caetado Ela não consigo falar Eu consigo jogar Eu tô caetado Vem Venha Vai recolhe tudo aí Vai Vai ficar atacando fogo à toa Não Fisqueiro Você merece Uma recarga Cadê o Nindespeste Eu vou tacar com fogo Em tudo Até no ovo Aqui Jás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Possivelmente Seis Geckos Que morreram à toa Só porque um tal Bird odeia Visita Nossa Eu contei Seis Mas tem mais Que seis Olha isso Oito Oito Geckos Foi minha culpa Eu não ter visto Isso antes Aquele outro Lá em cima Eu vou deixar Eu acho que não vai ter Tantos problemas Vamos embora Para a base Para a base não A gente vai vir aqui Ver o que a gente consegue Olha Eu tinha ouro Aqui Ah então meus ouros Estavam todos aqui Por isso que eu nasci Agora sim Para a base Caminho mais perto Para a base Pulo desse buraco De minhoca Que eu vou nascer aqui Aí segue Caminho para cá E rapaz Eu vou cortar Esse pedaço mesmo Então a gente vai Nessa direção aqui Já reconhece o caminho Último dia Último dia de outono Então no próximo vídeo A gente vai enfrentar O primeiro inverno Com ela E basicamente A gente já tem Muita coisa Para enfrentar esse inverno É O boss não vai vir mesmo Secou coisa ali E pontinho Deixar esse pontinho Para depois Não A gente pode Deixar para testar depois Mas ó Já temos tudo Isso aqui com ela No dia 20 É Eu acho que tá Tá bom Vamos então Confeccionar Nessas coisinhas Eu preciso de Quatro Não Sete Preciso de sete Serão duas panelas E uma geladeira Eu acho que é basicamente isso Panelinha Panelinha E geladeira Como é que foi a panela mesmo Três pedras cortadas Seis carvões E seis gravetos Geladeira Dois ouros Uma gear E uma pedra cortada Como eu vou fazer aqui Eu vou fazer assim Deixa aqui Eu vou colocar as panelas Primeiro Depois a geladeira Eu não vou fazer aquele outro layout Não Pelo menos não por enquanto Por favor Não fique torto Isso E geladeirinha no meio Porque a geladeira Você consegue colocar Perto da panela Ou pelo menos Consegui antigamente Desliga o mod Mais ou menos aqui Olha que mentira O mod não deixa Eu colocar ali O mod não deixa Mas eu consigo Colocar sem o mod Eu só apertei o contra Ele desliga Tá gente Te enganei Mod 28 dias For a geladeira 57 Na geladeira Olha Tamo indo bem Viu Episódio de hoje Teve muita coisa interessante Eu achei que nem ia dar pra Fazer tudo Mas deu pra fazer tudo Aí eu tô pensando Parece que eu tô no início do episódio Que eu tava sem vida Aí eu fiz vida Agora eu tô no final do episódio Sem vida de novo Aí complica Eu não vou testar com o bicho Porque eu tenho que ir em outro canto E como vai virar pro inverno Eu quero tá aqui em casa Quando virar pro inverno Então vamos testar agora aqui Deixa eu testar com o peixe Ah Olha só Que da hora Usar dois né Não vai acontecer nada Esse aqui Quatro Eu gasto quatro Desses dois Esse dois Esse a gente conhece Esses dois a gente já conhece Esse aqui é pra tacar fogo Nos bichos Esse aqui é pra fazer Aquele Starcaller pessoal E esses dois São os novos Acho que a gente consegue Vai Caraca Essa é uma área Bem grande Vamos lá Quatro Depois a gente consegue mais Pera aí Ah só pegou fogo nos bichos né Muito bom O bicho sobrou quatro Então deu vinte e um De dano de fogo E eu não vou gastar nesse não Eu só queria testar A área mesmo Burning friends E aí Ah eu ganhei um poder Ah tá vendo ó Eu ganhei um poderzinho Aqui embaixo de mim Muito bom Já sabemos Como é que funciona Essas coisas Eu não imaginei Que pareciam Nos quatro cantos Da tela Interessantíssimo Como sempre A gente vai testar Com a aranha As aranhas Adoram isso Caquinha do Gloomer 100% hein É por isso que eu gosto Deixar o Gloomer Pair de casa É plantação E fogueira no máximo Eu só não sei O tempo que demora Tá vendo ó Eu ganho 25% De dano Quando o bicho Tá pegando fogo Por isso que eu pego Essa coisa Depois a gente tem que Começar a testar o Burner Que eu não tenho ideia Também como é que funciona O Burner Mas nos comentários O pessoal me ajudou Bastante Tem me ajudado bastante Tipo assim ó Eu combo esse do fogo Com o outro Que dá mais dano no fogo Aí vai combando as coisas E chegou o presente Bem na hora de se pedir Aí pediram pra fazer Vídeo mais longo Mas eu Tô bem tranquilinho Com 20 minutos Tá gente É mais fácil Porque equilibra Não é tão pequeno Mas também não é tão grande É aquela coisa Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Até a próxima Falou